Todavia ao Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, olha que coisa. Então, quando a alma de um pastor é colocada também por expiação do pecado, da igreja, dos irmãos, o pastor entra em estado, o líder entra em estado de sacrifício. Ele entra em estado de purificação, imolação, penitência. Ele está pagando um preço para anuir o castigo e o fragelo que vem sobre a igreja. Expiação para trazer através da alma de Jesus, assim como através da alma do pastor, a purificação dos crimes, das faltas e dos pecados cometidos dentro da igreja. Legenda Adriana Zanotto